Na verdade a gente está passando por um momento alegre, feliz, porque a Prefeitura se comprometeu em assumir, em pleitear a lei federal. A gente está vendo que a gente não teve nenhuma dificuldade, a gente vai estar, conseguimos o piso salarial nacional, a Prefeitura acatou e assumiu a responsabilidade. Porque o que a gente vê é assim, eu mesmo venho acompanhando a questão do sindicato e internet e estou vendo que muitos municípios estão tendo resistência. E a gente aqui não teve nenhum tipo de resistência, hoje foi aprovada, a gente vai receber o retroativo e o bom é isso, a lei foi aprovada. Com certeza, o segredo na verdade é a amizade, é o respeito que a gente tem pela Prefeitura, todo o trâmite que a gente faz, todo o trâmite que a gente passa. Aqui a Câmara a gente tem sempre o apoio, então assim, é a questão do reconhecimento também, né? Por ser um município pequeno, eles conhecem o trabalho da gente, né? E a gente vê um certo reconhecimento e nesse momento esse diálogo é tão fácil assim que de repente não houve necessidade de a gente convocar o sindicato, não houve nada disso e resolvemos tudo, com certeza. Agora mesmo a gente trabalhou a questão da raiva, né? A vacina canina de cachorro e gato e a gente vê muito animal. A gente tem, hoje a gente passa na casa, a gente questionou até com a Adiris, né? Porque a gente passa em um mês, o pessoal cria uma quantidade de animais, no outro mês que a gente vai são mais animais e às vezes é pato, é porco, na cidade principalmente a gente enfrenta esse problema, porque assim, vem a questão da higiene daquela família e daquelas que cercam ali por perto, né? Um problema social, com certeza. Então assim, é um dos problemas, além de tantos outros que a gente vem enfrentando, né? E outra coisa, uma coisa que dificulta muito o trabalho da gente, principalmente a gente vem avaliando assim, a gente que trabalha aqui na cidade, é a questão de moradia, o pessoal, quem mora de aluguel, muda muito de rua, muda muito de, né? Tá na área de um hoje, pra gente fazer o acompanhamento é complicado, porque hoje tá na minha área, amanhã tá na área do colega, depois volta pra minha, então essa questão de não ter o endereço fixo é complicado. Tá bom, então, obrigado pela atenção do outro. Valeu, Magno, obrigada também. É, gostaria de agradecer, né, a gestão municipal por ter contribuído com essa aprovação e também essa luta, né, já há oito anos que a classe luta por esse reajuste, né, que esse repasse está sendo feito pelo governo federal e que a gente agradece muito, né, a respeito disso aí. Às vezes acontece assim, mas a gente acaba superando, né, porque a vontade de trabalhar chega a ser maior do que as dificuldades que a gente encontra no proceder do trabalho da gente, né? Alex, com relação à criação de animais na cidade, sobre que, já que vocês trabalham na zona urbana, com exclusividade, vocês enfrentam alguma dificuldade nesse sentido? Às vezes acontecem uns percalços aí, mas a gente acaba superando também, né? Vocês têm o apoio da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde? Ah, tem sim, tem sim, isso aí sem dúvida, é um apoio categórico, assim, em relação à Secretaria de Saúde, com certeza temos apoio, apoio absoluto, assim, né? São dez, são dez agentes. Atendemos um para quanto? Por dentro do município, com a quantidade de pessoas do município, é essa a conta mesmo, é essa mesmo. Atende aquilo que necessita? Atende aquilo que necessita ao município. Ah, bom, então, obrigado, Alex. Obrigado, de nada, de nada. Obrigado, de nada.